olha aí pessoal a galinha assim aqui no ninho mas não é ela que eu quero mostrar tinha uns ratos aqui uns gabiru que já estão gigantes aqui nessa bagunceira aqui ó aí também uma bagunceira dessa uma bagunceira que é necessário aqui é casca de feijão aqui para os bichos o tambor tudo aqui é necessário carroça de mão mas o acúmulo chibancacular aqui é tudo a ferramenta que a gente usa fio pneu de carroça olha mas o acúmulo de bagaceira aqui faz com que apareça esse rapazinho aqui ó o rato filhote e rato gabiru aí eu eu não quis eu não quis colocar o que aqui veneno chumbinho para rato é muito perigoso né chumbinho para rato aí eu comprei essa armadilha aqui ó ela é eficaz pega tudo que passar aqui eu acho que até cobra deixa lá e acontece isso porque esses bichos aqui traz doença né tava comendo os ovos da galinha além da perua nem deram 10 ovos de perua perua e esse caba tava lá quebrando comendo lá dormindo a galinha é por isso eu acho que não só tem só ele lá não vou tirar ele fazer o abate dele né que ele não vai não vou deixar ele vivo que é um bichinho assim ó mas traz doença né depois vou pegar e colocar lá de novo é vou colocar ele lá de novo essa armadilha lá porque é uma cola olha aqui ó é super eficaz fazer uma propaganda aqui pessoal olha aí a armadilha de pegar rato bem eficaz aqui ó ratoeira adesiva olha aí ó valeu a pena nem me lembro quanto foi que eu comprei isso aqui nem me lembro e agora vou descartar ele e tá feito a dica pessoal não compra chumbinho não que é perigoso para as crianças né o chumbinho se parece com confeite com a bala criancinha vai lá e pega compra essa aqui ratoeira adesiva valeu e não é bom mexer com veneno é isso aí pessoal vídeo curso só para mostrar aqui pra vocês valeu fique com deus e até o próximo vídeo se assim deus promete